Algumas abelhas vão sair da cera, mas nesse estado aqui elas vão colocar a cera de volta. Pode ficar lá embaixo, ó? Pode, porque ela não vai cadar. Colocar a bolinha de cera entre eles, é pesadinho. Quer ajuda, Bruno? Não, tá tudo bem. Pior é que eu faço isso tudo sozinho. Aqui tá caindo. Tira. Não, deixa. Não, tira, tira, porque essa aqui a caixa vai. Ó, padeira nova já. Bonita. Põe ela aqui, depois eu vou mexer de certinho. Vamos colocar. Não. Agora eu vou mexer com isso aqui. Não há presença de folhinho, né? Não, caixa tá forte. Ó, essas bolinhas aqui, ó, ela faz pra defesa, ela põe dentro da entrada. Nossa. Agora a entrada vai mudar tudo, né? Vamos mudar tudo. Vamos mudar a base também, né, professor? Isso. Pra gente ver como é que faz. Você tem sugador de abelha? O que? Sugador de abelha? Uma seringa? O que que é isso? Não, acho que vocês não conhecem. Deixa aqui. Sugador de abelha. Temos que... É, eu vou ensinar vocês a fazer. Esse aí é um ninho antigo. Antigo ninho. Bom, deixa eu pegar as bolinhas aí. Pegar as bolinhas. Cadê a bolinha, Roberto? Tá aqui, ó. Carreguei. Vamos ter que, ó... Tem abelha aqui um voo, vamos ter que pegar uma a uma depois. Na posição antiga vai ficar a nova... Sempre em ordem cronológica. Vamos ficar calado. Tem perigo da abelha italiana, não? Tá. Invadir? Não. Não que eu saiba, Roberto. Tá vendo, Bruno? Pra apoiar outro disco. Porque se grudar é perigoso... É mais longe, não? Aqui? Aqui, ó. Não. Essa caixa vai ficar aqui hoje. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se encaixa direitinho. Tá aí. Tá feita a divisão. Daí agora é... Tem muita abelha. Ó, já estão reconhecendo a entrada. Tu coloca um pouco de cera na entrada aqui, na boca? É, também. Mas, escuta, não é melhor assim, Rodrigo? Assim, ó, não? Não, deixa como tá. Ó, a gente escolhe potes mais ou menos formados ainda. Isso aqui vai ajudar depois ela a recuperar os... Ah, tá. Isso aqui, ó. Facilita o trabalho dela, né, Rodrigo? Isso. Esses pedaços assim, ó, é bom, ele tá bem fininho. E a gente gruda na caixa também. Por quê? Porque ela arroi bem mais fácil do que ela tivesse um bloco muito macio, macio. Professor, a rainha antiga vai nessa caixa aí também? Não. Aqui eu toquei outro. Eles vão criar a nova rainha, né? Aqui é que vai ser formada a nova rainha. Mas tanto de cera tá bom. Vou dar uma arrumadinha nessa aqui. Bem que ela fica torta, mas amanhã ela vai adequar tudinho. Corta tudo. Não, Rodrigo, a caixa não tá do outro lado, não. Peraí, Deus, eu tô pegando uma coisa aqui. Esta seria seita aqui? Não, esta pode deixar. Tá bom. A caixa não tava assim? Assim, pessoal. Não, mas... Não, 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 não. De cima, de cima. Só o ninho. Ah, nossa, tinha que prestar atenção. Este aqui tava assim, ó. É. Porque ela vem de fora, vem de fora. Não, mas isso que eu tava dizendo pra você. Agora, a armadilha. A armadilha pra florir. A armadilha, cadê a vidrinha? Vou pegar. Ali, ó. A armadilha é pra florir, de feita com vinagre. E agora vai a tampa. Por que tá tudo molhado assim? É normal. Você vai desesatando o néctar. É. E porque ela não tá... Ela não tem porosidade. Essa caixa é boa porque ela tem porosidade por baixo. Então é isso. Tu botar a fita aí. Tu botar a fita. Essa caixa aqui vai uma... Não, por enquanto não. Vai uma base nova. Sim, mas a base nova qual é? Não é esta aqui. Como é que ela tá aqui? É esta aqui? Isso. Aqui. Tira essa peça. Vai. Aqui, vamos ver se não vai esmagar. Dá uma olhada. É, mas vai estragar, vai. Não vai, não? Vai estragar um pouco. Só na teléia que são só as... A armadilha é pegar na... Tu não quer esta aqui, não quer? Escuta, tu não quer esta aqui. Não pode. Ah, não? Então, então não tem... Não tem jeito. Não, não maçou, não. Era só uma forração. É, foi to... Tá ótimo. Não fez. Foi ter só pressionado, mas... Não mata nada. É, mas... Agora, vou dar uma batida nesta caixa de sair mais abelha. Nesta aqui. Eu não tinha feito isso antes. Como a enxame tá muito forte, ó. O que não entrar de abelha hoje, amanhã entra. Ah, é? Quando elas saírem pra trabalhar, elas vão voltar pra cá. Ah, é? Que interessante, gente. Que interessante. Então, dá uma olhada aí entre eles aí. Hum? Psh. Abri aqui. Tu vai tirar, né? Aqui. Eu sei. Eu tenho da abelha. Legal. Divisão de urussu roxa. Pote de pólen. Aqui não tem como colocar armadilha de furídeo. Pote de pólen. Pote de mel. Elas trabalhando. E o escuro é o própolis. Dá um duro. É, isso chama geoprópolis, porque ele tem barro, resina e faz essa... E tem uns que fica dentro dos potes também escuros. Não. Não. Talvez seja pólen velho. Pólen pé. Ok. O própolis fica só na... E essas abelhas podem todas ficar aí. Pode. Deixa eu abrir o fogo. Bate aí agora. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô simulando um ataque de um pica-pau. Não, não. Não, não. Deixa aqui. Ah, tá. Então tá simulando o ataque do virapô. Olha esse lado do senhor. Não, não. Estão descendo. Para defender. Agora eu vou pegar e vou sumir com essa caixa. E esses pequenos aqui é o que? O inseto que ajuda... São os bichinhos de estimação, né? São os pets. Pets. Vai ficar, então. Vai ficar, né? Essa fica... Estensearizado. São estensearizados. Pera aí. Não encaixou bem. Não encaixou bem, não. Ó. Vamos colocar um pouquinho de cera só pra garantir que não vai sair muita vida. Não, não. Não fechou bem aqui, ó. A gente fecha com a... Pode balançar muito a caixa. Não mata aqui. Olha aqui, ó. É que é por mim? Não, não. Não, não é não. Bichinho, não é não. Bichinho, não é não. Não fechou bem. Já fecha já. Espera aí. Solta a ponta. É os bichinhos de estimação da abelha sem carinho. Isso aqui, ó. Vida alta. Fazer com cuidado pra não contaminar o... Não, eu sei. O produto. Ó, caiu a verna. Vamos deixar. É importante a gente olhar embaixo se não tem abelha. Porque quando a gente fechar, ela não fica presa nos potes. Tá, tá, tá. Os potes, né? Vai. Vou seguir isso aí. Agora. E que são as iscas antigas. Vamos abrir.